Música Quem passou pela Praça Gonzaga Jaime, conhecida popularmente como Praça dos Coqueiros, neste final de semana, pode acompanhar a terceira feira de adoção e o primeiro bazar Profucinhos, realizado pela Associação Rioverdense de Proteção Animal, a ARPA. Ali, nesta edição da feira está com novidades. Sim, agora a gente está vendendo outros produtos também, roupas, bombons, a gente vendeu na feira passada também, adesivos, camiseta, então a gente está assim melhorando, fazendo de tudo para conseguir uma verba maior para manter os nossos animais. Além das novidades, também está com mais voluntários. Exatamente, nós conseguimos mais pessoas, cada vez mais pessoas que estão aqui para ajudar a nossa ONG, felizmente, né, que a gente tem muito trabalho, então assim, graças a Deus está todo mundo ajudando mais. Nesta edição vai ser igual às anteriores, quem não conseguiu vir até aqui para poder adotar um animalzinho, pode depois procurar a ARPA? Pode procurar a ARPA pelo telefone 9266-9502 ou pelo Facebook da ARPA Rioverde. Lá tem a foto de todos os animais, os que sobraram da feira. Tomara que não sobra nenhum, né? E você me disse que do início da feira para cá já foram adotados mais de 40 animais? Mais de 40 animais, então essa feira foi até agora das feiras que nós já fizemos anteriormente, essa aqui está saindo mais animais. Teve até quem adotou um cãozinho pela manhã e voltou à tarde para mostrar o bichinho com cuidados e até perfumado. Amália, então você decidiu vir adotar um animalzinho também? Sim. Por quê? Porque a gente tem que fazer isso, mesmo do jeito que a gente quer ser bem cuidados, animais também gostam de ser. Você sempre teve esse gosto por animais? Gosto, gosto muito de animal. O único animal que eu mais gosto é cachorro, agora gato, não. E aí, já escolheu o nome para esse? Já, Esperança. Por que Esperança? Ah, porque a gente fica com dó, né? Os bichinhos ficam jogados na rua, passam fome, sede. Então, mesmo que a gente goste de carinho, alimenta, eles também gostam de ser bem cuidado. Se você não visitou a feira e tem vontade de adotar um animalzinho, procure a harpa e dê um lar para estes animais. TV Rio Verde, de olho na notícia. 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 Obrigado.